Estamos aqui mais uma vez, sejam bem-vindos também a 2Players, temos dois canais. Vai estar aí na descrição, galera. Tanto o 2Players quanto o RSC. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se os senhores estiverem, me procurem. Onde está essa bomba do caralho? Onde está o cara? Ah, saiu nas costas, caralho? Onde está? O cara roubou meu kill. Ah, você estava lá em cima. Eu procurei por ele lá em cima. Ah, o cara estava lá nas costinhas. Tem alguém ainda, vivo? Falei esse busta de bagulhinho, que sabia que ele estava. Entendi o bagulhinho. Aqui. Eu não consegui matar, agora roubou meu kill. Está nem disfarçando esse viadinho. Né? Tem que usar hack em emolição, fala sério. Ah, mano. Uma dica, nunca ande de faca. No meio do mapa, onde vai ter inimigo pra caramba. Caraca, tem um tiro. Tem um tiro lá em cima ainda. A gente é a CT, né? Desgraçado. A gente é a CT. Isso. Nossa, o bocadinho está lá em cima. Só fica lá em cima esse viadinho. Só fica a bocadinho lá em cima. A bocadinho. Por isso que ele é a bocadinho. Não tem que matar ninguém. Não tem que matar ninguém. Chega. Chega de zoeira. Vamos jogar. Chega. Se for devido, vai pro pau. Ah, mano. Esse bocadinho só fica um bocadinho nos cantos. É um bocadinho. Eita? Ah, que mentido é onde? Ai ai. Deu. Deixa eu ver se a gente vai... Acho que não. Ah, não. O Sandaria que está jogando mundo. Eita, Sandaria. Não tem jeito de ficar. Isso, é daí mosca. Cala a boca, hack. Mandei o hack, cala a boca. Cala a boca. Eu avancei em cima dos caras, os caras... Ou vem aqui pro lado da direita. Só deve. Cala a boca. Toma. Ah, mano, os caras ficam ali, de camperzinho. Onde? Quero informações. Eles tão lá no estacionamento. Lá na base deles. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Vira, vira, vira. Aí. Da era, meu filho. Como que eu consigo pichar? T. T? T. T. Eu ganhei um, só que eu tenho que equipar ele. Tem que equipar ele. Tem que abrir e equipar. Bomba replantada. Não caiu. Eu também matei outro. Eu não sei onde ela tá. Tá lá atrás da porta. Não caiu. Não caiu. Tá desarmando. Viu? Nossa. Nossa. Aí, eu vou de um. De gravar lá. Você tá de que? De um. Oh, galera. Pra quem não entendeu esse modo de jogo aqui. Ele é... Pode explicar, sabe? Expliquei. Tipo, você tem que ir pegando kills. Tipo, você tem que ir pegando kills. Pra poder ir o panda de arma. Pera aí. Que eu tô concentrado aqui agora. Aí, se você matar mais de um, você vai pegando granada. Molotov. Essas paradas assim. Quanto mais você mata, mais coisa você pega. E... Eita porra. É o cara nas costas. O cara atrás. Ele não matou ninguém porque não quis. Né? Ele ficou só olhando. Ele ficou esperando eu... Virar. Eu virei e olhei pra ele. Fiquei mais estranho. Pois é. Tem um cara aqui lá em cima. Certeza. Ele lá em cima? Certeza. Ixi. Oxi, mano. Eu não entendi. Tá. Continuando. Esse modo de jogo você tem que matar pra poder evoluir de arma e pegar... Quanto mais kills você pega, mais equipamento você pega. É isso aí. E armar a bomba e desarmar, né? Arma a bomba se for terrorista. E desarma se for contra-terrorista. Vamos ver se a gente vai ganhar essa. É, da última a gente perdeu, né? Infelizmente. Matou um bocadinho? Matei dois. A bomba aqui. E o bomber? Morreu? A bomba tá aqui na minha frente. Aí, matei. Tô de nova, tô de nova. Nossa bomba agora. Cê tá de nova também? Nova. Estou de nova. Nova quer ver ali. Pois é. Tocadilho. 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 Ai caralho. Só dois. Ahhh! Traz de mim. Tá procurando o cara. Não tava conseguindo subir naquela... Ah, moço. Tem que desarmar a bomba já. Ainda vivo! Prepare to get deported. Quê? Os dois, Vakamito. Não vai, Vakamito. Mata, mas vai perder. Volvo, Vakamito. Desarma, Vakamito. Ah, vai explodir. Ué? Doente? Para. Doente? Você tem merda na cabeça? Eu acho que é competitivo, vai perder a arma. Né? Boquei o Minecraft. Doente. Minecraft? As ideias? E se eu jogasse? Qual seria o problema? Eu jogo Minecraft, Vakamito. Vou gostar. Tem muito o que fazer, mãe. Oh, era mais legal, velho. Tinha um servidor lá que era de full PVP. Tipo, você tinha que ter uma casa, dinheiro, era uma massa. Era tipo um vida real. Vida real do Minecraft? É. Isso aí. Tipo o Roller Play que tem lá no... Five Reborn. Caralho, mata essa porra. Quero desarmar essa porra. Ai ai. Nossa, minha perna tá doendo aqui de baixa mesa. Boa sandália. Tô de P2000. Ah, velho. Não tenho nenhuma skin, mal triste. Pouco tempo que eu jogo tanto. Sempre corta o full vermelho. Você tem que nível? Já 32, eu tô no pop. Não, que nível do... Cessa. Não sei. Matei. Caiu. Matei. Uh, uh. Macamita. Onde o cara tá? Tá em cima? Tá em cima? Quem me matou morradinho. Onde que ele tava morradinho. Tá aqui em cima, né? Cuidado. Tem mais um. Tá aqui em cima, né? Cuidado. Tem mais um. de um... O cara tá ali em cima. Só olhando ali. Tá parado? Tá rodando. Aí a bomba tá onde? Tá descendo. Desceu, desceu. Não, desceu não. Isso, desceu, desceu. É... Tá indo pra... Tá olhando pela grade. Entrou, 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 entrou. Tá indo armar a bomba, eu acho que isso. Boa, nossa. Na cabeçola. Ah, troca de equipe, mano, meio que eu não ia pegar uma... Foi meio um roubo assim, mas tudo bem, sem problema. O que é que foi roubo? Você não pode, na verdade. O que é que não pode, cara? Tá vendo a câmera e passando a carro, não pode. Ah, deixa pra lá, né? Tomara que eu consiga matar, eu quero pedir arma. Eu quero matar, eu quero trocar de arma. Não. Ah, merda, o Mocadinho me matou, o Mocadinho tá rolando de campo. Quer que eu te passe a carro de novo? Eu acho que é onde ele tá. Não tá os dois. Ih, morreu. Não tá entrando. E como? O Mocadinho tá onde? O Mocadinho morreu, não morreu. É, o Avestruz tá entrando na oficina. Passando pela oficina, entrando, estacionamento... Tá na portinha do estacionamento, entrando no estacionamento... Isso, ele tá aqui. Boa. Ah não, eu tô só de passando a carro, que é isso? Vamos parar de fazer isso. Tem um morato que nasceu no pontes. Eu moro que você moro, é tão morado. Morinti, vamos no final, ó, Morinti. Fui viajar para poder te esquecer, mas eu não viajo, não lembro de construir. O cara ativou o hack mesmo agora, ativou com uma loucura. Tentei dar uma de louco agora. Ah, o Mokadinha fica no cantinho, né? O Mokadinha é uma despesa. O Mokadinha Morim Mods. O Mokadinho só fica no cantinho mesmo. O Mokadinho igual ao cantinho. O Mokadinho lá em cima. Os terroristas contra os terroristas. Essa é a última partida, né? Não. É 14 de 20. Na verdade já acabou, né? Se ele ganhar, acho que acabou. Vai dar 11. Acabou. Dá 11, não tem como defender. Ganhar um, Mokadinho. O cara é o Vakamita. O que é! O primeiro no... O primeiro no é o Vakamita. O importante, o que é o Vakamita. O primeiro no...